Um sucesso tremendo em todo o Brasil E eu quero que você de casa receba esses meninos com muito carinho Porque além de eles terem muito talento Ainda são simples demais Cantam muito, então pela primeira vez no programa do Jacaré Campo Grande e Corumba Minha vida bagunçou demais É uma traída, é uma cobra venenosa Mas é tão gostosa, eu tô querendo mais Brasil! Programa do Jacaré Sabe aquela mulher que quando cê vê dá vontade Demais de agarrar, de morder, de pegar, de beijar, de abraçar e fazer amor Essa se sai a curtinha que passa na rua Toda assanhadinha unindo decote Mostra a barriguinha, parece que tá morrendo de calor Depois que você a conhece, nunca mais esquece Se lembra da gata, as pernas amolecem O negócio endurece, coração dispara, quase enlouquece de tanto tesão Mas sabe que a coisa é feia Que ela não presta a chave de cadeia Tira mel de abelha, ainda desnoteia Porque já está doidinho de paixão Eu entrei numa dessa, aconteceu comigo Minha mulher descobriu, agora eu tô perdido Depois pra fora de casa, tô correndo fugido Pois fui jurado de morte pelo seu marido Essa safada, sem vergonha e bandida Arruinou minha vida, bagunçou demais É uma traíra, é uma cobra venenosa Mas é tão gostosa, eu tô querendo mais Essa safada, sem vergonha e bandida Arruinou minha vida, bagunçou demais É uma traíra, é uma cobra venenosa Mas é tão gostosa, eu tô querendo mais Essa safada, sem vergonha e bandida Arruinou minha vida, bagunçou demais É uma traíra, é uma cobra venenosa Mas é tão gostosa, eu tô querendo mais Essa safada, sem vergonha e bandida Arruinou minha vida, bagunçou demais É uma traíra, sem vergonha e bandida É uma traíra, é uma cobra venenosa Mas é tão gostosa, eu tô querendo mais Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor E ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Estar preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui cereceiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui cereceiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e o rosto A janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui cereceiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui cereceiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão brisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas E cantei na sua rua Fui cereceiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui cereceiro das noites Cantei vendo alvorecer Olhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Cantei vendo alvorecer Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Sem comentário, né, meu amigo? Você viu que aqui sabe tudo E um pouquinho mais de música, né? Mas, bom, pelo ser aqui é corumbar Não, eu não tô enganado Não, de jeito nenhum É o próprio Corumbar Seja bem-vindo você também Obrigado, obrigado Essa segunda música Uma regravação bacana Que ficou muito bem, né? Com certeza, do Amado Batista Cantada por vocês Amado Batista, né? Amado Batista Ei, Amado Batista Sabe tudo E por que que vocês resolveram Regravar logo essa música do Amado? Rapaz, nós escolhemos várias músicas Pra poder regravar E essa foi a mais votada Do escritório E da gente também Eu posso continuar Batendo papo com o artista aqui? Escreto o meu nome ali, ó É o que? Jurema É Jurema Rapaz, é Guararema Ah, que que é isso? Vamos aprender a ler também, né? Ô, Crispina Por favor Então, e aí vocês Só pra... Entramos no comum acordo Com essa música Tinha várias pra escolher Eu e Campo Grande Escolhemos Essa moda que eu... É que na verdade também A gente queria uma moda Que não fosse do meio sertanejo Pra gente trazer pra nossa pegada Mas quando vocês vão montar O... Concluir o repertório O Campo Grande É... Vocês entram em comum acordo Com o pessoal do escritório O pessoal participa também Dessa escolha Das músicas Também, é importante Tem uma galera aí Que tá sempre ouvindo As nossas modas também Tá sempre opinando Que é bacana Porque no nosso caso também A gente compõe Então às vezes você faz Uma moda que você gosta Mas às vezes não vai agradar Todo mundo Então o cara de fora Que tá ouvindo Ó, essa música é boa Essa não é essa aí A gente escolhe E no final quem manda É o seu João Amaral Ele fala Não, essa não Quem quer? Como é que é o nome? O seu João Amaral O que manda? O seu João Amaral é isso aí Não adianta nada É o João Amaral é isso aí? É o homem do dinheiro É o homem do dinheiro que tem que mandar Uma conversa e acabou Meu amigo Ô, Campo Grande Esse é o primeiro CD de vocês Qual o volume desse trabalho? Esse é o nosso primeiro CD A gente tá lançando agora Em primeira mão pra vocês É o primeiro programa Que a gente tá fazendo assim Já com o CD oficial Na mão mesmo Então pra gente É um motivo de muita alegria De muita honra Tá aqui hoje Mostrando um pouco Das nossas músicas E participando A gente pode dizer Com toda certeza O programa mais animado Que a gente já viu Ultimamente você pode acreditar aqui Show de bola Isso graças a esse elenco Maravilhoso aqui E o nosso telespectador Opa O que você quer aqui, amigão? Alguém tá chamando o senhor aqui? Sanfoneiro, bicho Viemos aqui processar os caras Por quê? Ah, o verdadeiro aqui é a gente Vocês são os verdadeiros? É, não reconheceu não A dupla, não? Não, é Você quem? É Campo Grande E você? Cuiabá Começou a falsidade já, meu amigo O negócio tá falso demais É Corumbá, viu? É Corumbá É Corumbá Não é Cuiabá, não, rapaz Ah, é? É Ó, bicho Ó Ó E ó Que Campo Grande Com esse tamanho, bicho Exato Peraí que eu vou arrumar Eu vou arrumar um trabalhinho Pra eles aqui Vê o Campo Grande Ô, 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 Priscila Ô, Priscila Ô, Mari Por favor A gente tá com a voz estourada Ô, tá estourada Mari, por favor Por favor Leva esses meninos Descansar um pouquinho, vai Ai, ai, ai Maravilha Mas eu quero parabenizá-los Eu trabalho muito bom A gente agradece a vocês Gimenez pelo espaço Pelas duas músicas Que a gente ouviu aqui Tá Vocês estão de parabéns Sempre que precisar Só ligar pro seu João Amaral Com certeza vamos estar aqui Vamos lá Seu João Amaral Nós vamos melhorar a situação Pro senhor agora Porque nós vamos fazer o seguinte Esses meninos aqui Vão divulgar o número do telefone Pra shows Quem quiser contratar a dupla A dupla, né Campo Grande e Corumbá Como é que faz Tem o nosso site Que é o www.campograndecorumbá.com.br Tá falhando, né, amigo? Tá falhando, viu, carioquinha De novo, né? De novo, então O site pra galera aí Vai lá www.campograndecorumbá.com.br E tem o telefone, né, Corumbá É o 11 São Paulo 993 936869 Vocês estão com qual escritório Aqui em São Paulo, Corumbá? Quem que tá cuidando Dos assuntos? Amaral Promoções Amaral? Amaral Promoções Então tá bom Amaral, grande abraço pra você E eu quero parabenizá-los Mais uma vez E fica aberto O convite pra vocês Aparecerem numa nova oportunidade Viu? Rapaz, não fale isso não Que nós já vamos ficar por aqui mesmo Vamos virar da casa Não tem problema Cabe mais dois aqui Cabe, pô Vamos fazer parte do nosso elenco Sucesso pra vocês Obrigado, um abraço E mais uma vez Parabéns E podem aplaudir Podem aplaudir